J.C. Repórter. Conexão com o povo. Esportes. Muito bem, são 13 horas e 11 minutos, 13 horas e 11 minutos. Agora falando de esporte, que é a nossa programação. Já estamos aqui nos estúdios, como eu falei anteriormente, com a participação hoje do nosso amigo Pascoal, que está aqui de prontidão para bater esse papo com a gente aí, falando sobre o campeonato do Buri e também a apresentação, a apresentação da equipe Sub-23, que já estava sendo trabalhada no último sábado nessa apresentação e também já o primeiro treino com esse grupo que estreia sábado, que vem sábado agora, já pela Copa Reconcavo Sub-23. Como é que foi a impressão dele também nesse primeiro momento? Vamos ouvir aqui o bolo. Boa tarde, Pascoal. Boa tarde, J.C. Boa tarde aos ouvintes da São Felipe e FM. Foi muito bom a apresentação da turma do Sub-23, turma tão animada. São Felipe, apesar de não estar disputando competição desse esporte há um bom tempo, mas a galera que tem, a gente tem uma boa qualidade, tem uma turma muito boa, muito envolvida no esporte. E eu tenho certeza que com esse grupo a gente vai representar São Felipe, a nossa primeira competição dessa nova gestão da Liga. Eu acredito que São Felipe agora está no caminho certo. Esse pontapé inicial foi uma motivação muito boa, como já havia até falado, que caiu no momento certo essa competição para a gente já começar movimentando e incentivando esses jovens que estavam aí sem praticar esse esporte durante um bom tempo. Isso é um fator muito importante. E falar em jogos, ouvir um dos jovens aqui, né? O Daniel falou também com a gente aqui na Espeitorina, essa abertura do esporte. Boa noite, em primeiro lugar. Foi massa, assim, todo mundo apoiando, agradecer o apoio de vocês, por estar apoiando os jovens de São Felipe. É a cidade da gente que precisa disso, de esporte para a gente querer um esporte bem, para não estar no mundo das drogas, roubando. É isso aí. Estamos todos unidos para jogar, para levar o nome de São Felipe no peito. E é isso aí, agradecer a todos. E um dos fatores realmente importantes que vocês, como jovens, sempre cobrando, que é a participação do Poder Público. E hoje, a gente estava com o pessoal ali, a presença do vereador Jair, o prefeito Chouquinha também hoje, trazendo aí sua presença também, e garantindo aí a contribuição do Poder Público também nesse trabalho que vocês iniciaram o dia de hoje, né, Daniel? É, temos o apoio do prefeito Chouquinha e do vereador Jair. Agradecer a eles, por eles estarem apoiando esse esporte aqui dentro da cidade de São Felipe para os jovens. O nível técnico que vocês podem observar lá, realmente aí, podemos ter esperança aí, né, de que a seleção aí, não só na questão dessa Copa Recon, que está se estreando aí no 23, mas quem sabe termos esse palco também, no ano que vem fazer bonito também, é para saber o município. É, a base da gente está boa, o menino está querendo jogar bola, e é isso aí, vamos para frente, que o embalo é para frente. A mensagem agora para seus colegas, e também aí, toda a comissão, técnica aí, a diretoria da Liga, que está realmente apostando em vocês, esse projeto. É, quero agradecer ao nosso amigo Ricom, a Pascual, a Bahia aqui, pelo apoio que está dando a esse esporte de São Felipe, agradecer a todos, de coração. Muito bem, a participação do jovem, é o garoto Daniel, falando aí desse apoio, da questão dessa abertura agora para essa categoria sub-23, que é necessário, né, Pascual, tem que trazer esse amparo para esse jovem aí, como ele falou, né, o esporte agrega outros valores, e traz opção para a juventude em si, né, muitos aí sonham em chegar em algum lugar na vida através do esporte, né, e através dessa oportunidade aí, quem sabe aí, né, pode estar se destacando aí, né, e ganhar o rumo aí para o campo profissional também, né. É, através dessa sua palavra, que ele acabou de colocar aí, eu já aproveito o ensejo para poder dar o meu abraço aí, mandar o meu abraço aí a todos os atletas, também a turma de lá de Vila Caraípe, a Bobó que nos cedeu lá o espaço, para que a gente pudesse abrigar os treinos da seleção, sub-23, até quando o estádio aqui não está pronto, a gente vai fazer nossos treinamentos lá. E também até a possibilidade de fazer o jogo lá também, né, mando de campo, sei lá, em Vila Caraípe. Aí eu aproveito para mandar o meu abraço, meu agradecimento ao vereador Jair, ao prefeito que se fez presente, a Chiquinha, a Rincon, a Sérgio Ricardo, e a você, J.C. também, a Bahia, que se fez presente lá, nos incentivando, e nos dando aquele apoio. Como também o povo de Vila Caraípe, que do nada estava todo mundo lá, prestigiando, pais de família, mãe de família, criança, todo mundo lá, dando aquele incentivo. isso é muito bom, porque faz o jovem ter assim mais a certeza, a motivação de que a gente está no caminho certo. O pontapé inicial foi muito bom, acredito que nós vamos representar nosso município muito bem nessa competição, não só nessa competição, mas outras que virão. E nosso jogo será em Governador Mangabeira, no estádio de Governador Mangabeira, sábado às 15h30. Aí eu já deixo aqui o meu agradecimento, o meu abraço a todos os jogadores que estão se empenhando. E a Liga, para ser representada, tem que ter a força, a determinação de vocês, na qual a gente estamos precisando, nos unindo para isso. Porque a nossa chapa foi unida pela nova realidade. E essa união de todos, eu acho que tenho certeza que vai facilitar o nosso trabalho, vai facilitar nem só a apresentação desses atletas, mas também com uma manutenção, que é de fundamental importância. Hoje a gente tem um grupo aí, sub-23 formado, na qual tem alguns atletas que é até abaixo da idade, mas a gente, estamos querendo manter esse grupo focado, esse grupo em treinamento, essa base aí é fundamental para que no futuro intermunicipal, a gente já tenha assim um trabalho voltado, um trabalho assim mais determinado, que a gente já vai descobrindo valores. Hoje mesmo a gente já conta com alguns jogadores da região, que na qual foi revelado até pelo campeonato que fez, que a gente fez recentemente no Buri, que ainda está acontecendo essa competição. e isso é muito importante, porque nem só os jogadores que estão compondo o elenco, que já foram aí convocados, que já estão nessa participação, como outros que estão vindo treinar. E a gente já tem assim alguns atletas que já estão dispostos a vir participar, dispostos a vir também somar. Isso aí é muito importante, eu agradeço e a gente estamos aí de braços abertos, a Liga está aqui de braços abertos para acolher a todos. Essa questão do acolhimento em Vila Caraípa, inclusive o próprio Muzo Ar, que citava na sua entrevista, me rodou mais aqui anteriormente, essa questão, a comunidade nem sabia, a questão de ser evento, essa atividade esportiva que ia ter agora na tarde, de sábado, a apresentação do grupo lá, mas a partir que veio uma memorização, o pessoal chegou, todo mundo foi para o campo, já estava lá prestigiando, dando-se incentivo, uma palavra de conforto também, para a galera também se sentir confiante, e isso foi realmente importante, o próprio Muzo Ar, que é uma pessoa sempre envolvida no esporte, sempre acompanha o nosso selecionado, em 2010 estava sempre presente com a gente, em 2014 também quando participou, viajava junto, então sempre integrando ali, dando aquela moral à galera também, isso é importante, a experiência dessas pessoas também, trazendo essa maturidade para essa juventude, né, Pascoal? É, muito bom, muito bom, agradeço também a Muzo Ar, que ele falou muito bem, é um das referências lá também, é exemplo de outros, que nem você lá vê esse Chico de Baia, tem Ega, tem o próprio Bobó, que já disputou aqui, é o campeonato municipal, na qual ele relatou, que já foi até campeão aqui, na competição organizada pela liga, então isso é muito bom, para você ver, a gente não tinha assinado, programado, em questão de avisar o público, mas só em um público ver, descer ali, aquela juventude ali, a alegre voltada para jogar, aí o povo teve a curiosidade, foi lá olhar, na qual foi muito bom, porque teve um públicozinho razoável, e foi bom, os atletas já ficam, já incentivados e motivados. O nível de responsabilidade que se traz, quando a gente fala, é a seleção, é um grupo que vai representar o município, é igual a seleção brasileira, é para nós, em termos da solidariedade e patriotismo, na nossa seleção, são os nossos representantes que estão lá, então para o município, cria-se na identidade, com aqueles meninos que estão ali, que vai estar representando as cores do município, na bandeira do município, nas competições, então o preço é grande, todo mundo se sente realmente representado, porque o jogo está ali, então tem que transmitir essa energia, essa força de vontade, a gente sentiu isso no grupo, a recepção do grupo nisso, essa conscientização, todo mundo realmente obediente, todo mundo tranquilo, de uma forma serena, o grupo também estava ali, se demonstrou também no dia de ontem, no último sábado. É, realmente, realmente porque, e foram também, veio a curiosidade de ver também, o que é que nós temos no nosso município, porque há muito tempo, o povo não sabe o que é vir para o estádio, o povo não sabe o que é, está acompanhando o futebol, e aí como se trata de seleção, bora ver mesmo o que é que a gente tem, como é que estamos representando o município, e aí já há uma motivação e incentivo, para que quando a gente tiver a nossa seleção disputando intermunicipal, essa turma, eu tenho certeza que vamos fazer presente, e esse apoio é muito importante, eu agradeço desde já, o meu abraço a todos, muito obrigado. Tem outra matéria, vamos rodar daqui a pouquinho, o que o Pascoal também vai falar sobre o campeonato do Buri, estamos aí já naquele momento de afunilamento da competição, então as coisas vão se... o campeonato está quente, agora vai esquentar mais ainda, porque nas fases decisivas, realmente aí o time já vai buscando essas classificações, as fases seguintes, e como é que foi essa rodada de ontem, Pascoal? Foi uma rodada muito boa, JC, aqui eu já levo meu abraço a todos os desportistas das zonas rurais, os clubes também que representaram muito bem esse campeonato rural, Retiro, Cupiova, Sapezinho, Fazenda Velha, Bom Gosto, Terrão, Buri e Chaves, esses oito clubes foram os que fizeram a festa aí, nessas jogos da primeira fase, então estão todos de parabéns, todas as pessoas se empenharam, todos os presidentes dos clubes representaram muito bem as suas comunidades, e na qual foram revelados lá vários atletas que a gente não conhecia, que inclusive a gente já está fazendo um apanhado desses atletas também para se entregarem aí na Seleção Sub-23, isso foi muito importante, foi muito bom, a rodada de ontem foi muito gratificante, o público, a participação do público foi um público muito bom, o povo está super motivado, super alegre, que eu tenho certeza que quando finalizar essa competição lá na comunidade do Buri, vai ficar um desfalque, uma falta muito grande, porque o povo da região está se deslocando para lá, para assistirem os jogos. A rodada de ontem foi realizada à tarde em virtude do concurso público que se realizou na cidade de Cruz das Almas. Aí, como tinha vários atletas lá da região que participavam do evento, pediu para que a gente colocasse essa rodada à tarde, porque eles tinham interesse em fazer o concurso. Aí, de pronto atendimento, eu atendi a solicitação, e coloquei essa rodada à tarde, onde todos puderam participar, o público foi muito bom, muito bom, e a rodada de ontem foi entre Terrão e Buri, Chaves e Bom Gosto. Ontem foi as últimas rodadas de classificação da primeira fase, na qual chegaram todo mundo disputando, todo mundo tendo a mesma responsabilidade e o mesmo interesse em disputar, porque só ontem que vieram descobrir os outros finalistas. Ontem foi o que foram definidos. A rodada de ontem teve Terrão 1, Chaves 3, o Terrão 1, Buri 2, desculpa aí, e Chaves 1, Bom Gosto 0. Aí, ontem foram definidos os finalistas. Aí, no jogo seguinte, será Retiro contra o Buri, Chaves contra a Fazenda Velha. Aí, a semifinal, né? A semifinal, ainda a definir, porque não vamos ter rodada dia 3 e dia 10 em virtude do Enem. Esses dias não vai ter rodada em virtude do Enem, então a gente provavelmente será 17 e 24, ou 17, 24 e 1. Isso aí a gente vai reunir lá com a galera domingo, para poder a gente ver essas semifinais. Eu estava querendo fazer as semifinais separadas. Cada domingo, um jogo simples. Mas, em virtude dessas datas, a gente não poder realizar as semifinais. Então, a gente ficou complicado, a gente já não tem mais tempo. Aí, a gente vai ver se coloca dia 17, as duas semifinais, dia 17. E dia 24, provavelmente, a final. Até mesmo, porque já tem também, né, a Copa Recon, o governante 23, que tem atleta muito participando, para não haver esse confronto também, né? Exatamente, exatamente. E aí, tivemos, como na classificação geral, em primeiro lugar, o Chaves, com 7 pontos. Em segundo lugar, o Retiro, com 5 pontos. Fazenda Velha, também classificada, com 5 pontos. E o Buri, também classificado, com 5 pontos. Você vê que foi um... Você está vendo a margem aí de pontos... Bem próxima, né? Bem próxima, bem próxima. Aí, os critérios aí, foi... Aqui foi decidido pelos critérios. Para você ver que a competição foi muito disputada, na qual também eu parabenizo e agradeço a comunidade do Buri, que nos acolheu e sediou aí essa competição aí. Agradeço também lá, a Sérgio Ricardo, é um dos desportistas lá da Zona Rural, que nem só se preocupa com o trabalho rural, como também faz parte aqui na Liga, na qual é o vice-presidente, e aí está aí sempre empenhado. Quando eu não estou presente lá, ele que faz a representação, o acolhimento da turma toda lá e organiza também. Muito obrigado a você, Sérgio Ricardo. O nosso professor também aí da Seleção Sub-23. Muito bem. E aí, em relação à questão dos critérios, né? Já para a semifinal, existe alguma questão de vantagem para o time, que foi melhor colocado? Como é que funciona isso aí, Pastor? Existe sim, em todos os campeonatos que a gente faz, que agora, para você ver, aqui foi jogado entre os grupos, o grupo A jogou entre o grupo A e o grupo B, entre o grupo B. Aí a gente seleciona os dois primeiros colocados de cada grupo. Aí no grupo A tivemos retiro e fazenda velha. E no grupo B, Chaves e Buri. Aí agora, o que acontece? O retiro é o primeiro colocado no grupo A, vai pegar o segundo colocado do grupo B, tem a vantagem do empate. O retiro tem a vantagem do empate, que vai pegar o time do Buri. E o Chaves vai pegar também na vantagem do empate, fazendo a velha. O jogo do Chaves é contra a fazenda velha. Aí o Chaves tem a vantagem de jogar pelo empate. Nessa fase aí, vale salientar que os cartões serão zerados. Passou de fase, não tem mais os cartões amarelos, serão zerados. Aí começa tudo do zero. Muito bem, rapaz. Passamos ao amigo Pascoal. Hoje de hoje, falando um pouco sobre o campeonato do Buri, e também esse primeiro momento com a apresentação da Seleção Sub-23. E o andamento dos trabalhos, Pascoal, em relação à preparação para a estreia da Seleção, já no próximo sábado, dia 2, às 15h30 na cidade de Mangabeira. Como é que está a questão dessa preparação? Vai ter treino nessa semana? Me fala um pouquinho sobre essa estrutura de trabalho também. Tem que haver um treino a pronto, porque a gente foi pego de surpresa. Eu achava que a gente ainda tinha uns 15 dias, pelo menos 15 dias, para poder a gente treinar. Mas não houve. Quando eu participei da reunião, eu já tinha definido as datas da estreia, que seria dia 3. Mas como tem o Enem, aí foi antecipada essa rodada para sábado. A gente tem que fazer mais um a pronto, porque, além desse pouco curto de tempo que nós tivemos, a gente tem que ter mais um a pronto para poder a gente definir a turma. Mas, eu acredito, a turma está motivada, a gente tem um grupo muito bom, uma equipe jovem aí muito interessada, muito votada, muito desempenhada. Fiquei até surpreso em ver a disposição desses atletas. Isso é muito gratificante, porque estão vendo o que eles estão querendo. Isso faz parte do nosso objetivo, e isso nos deixa ainda mais animados, mais determinados. A gente vai se esforçar o máximo para que a gente ampare esses atletas melhor. A gente está, assim, no zero, pegamos a liga no zero, não temos, assim, material esportivo, mas tem, sim, material humano. Mas aí os atletas estão cientes, estão conscientes disso, estão vendo as dificuldades, como é que está a dificuldade da liga no momento. Então, é muito bom que eles estão conscientes, estão jogando também por amor, ou estão vendo aí os nossos esforços, estão se esforçando também o bastante. Isso é bom, porque a gente fica gratificado com o desempenho dessa nova turma. E eu tenho certeza que dias melhores virão. Pode ter certeza disso, que essa nova liga aí, juntamente com os poderes aí, os representantes aí dos poderes, e também os pessoal do comércio já está aí vendo, motivado, que já sabe que agora vai ter onde a gente ir, levar nossas famílias aos domingos, à tarde, ou pela manhã, a depender. Então, foi muito bom, J.C. E agradeço a você por ter feito a cobertura dessa nova apresentação, dessa seleção. e também sentir você, sentir você ver de perto as colocações de alguns atletas, a participação dele, o desempenho, a força de vontade, isso é muito bom. Muito bom, muito, muito bom. Vamos aqui com o nosso prefixo, ser rapidinho, e já voltamos aqui com mais participação de Pascal aqui com a gente no dia de hoje. J.C. Repórter, conexão com o povo. Entrevistas, bate-papo, dicas de saúde, esportes, cultura, e as principais notícias de São Felipe, do Recôncavo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa J.C. Repórter, conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. Você está ouvindo a Rádio 87.9, São Felipe FM, ZYS 664, com a emissora filiada à Associação Maria Amélia Moura. Estúdio, Praça Carlos Moura, sem número, sendo, CEP 44 550 mil, São Felipe, Bahia, Brasil. Rádio 87.9, São Felipe FM, telefone, 753628, 344, Rádio São Felipe FM, arroba, hotmail.com. Acesse, www.saofelipefm.com.br. J.C. Repórter, conexão com o povo. Entrevistas, bate-papo, dicas de saúde, esportes, cultura, e as principais notícias de São Felipe. Do Recôncavo, da Bahia, do Brasil, e do mundo. Programa J.C. Repórter, conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. J.C. Repórter, conexão com o povo. Cultura. São pontualmente 13 horas e 33 minutos, 13 e 33, continua aqui a falar com o nosso presidente, da Liga, nosso amigo Pascoal, a respeito dessa preparação já para a Copa Recôncavo Sub-23 e a estreia no próximo sábado. A gente falou sobre a questão da apresentação do grupo, o início do trabalho e preparação dessa rapaziada, mas como é que está a questão da estrutura de trabalho para a escola? Tanto de trabalho como também a estrutura para a estreia, que está tudo organizado, uniforme, como é que está essa questão desse andamento, essa parte também estrutural para a estreia da equipe? Ainda não, ainda faltam alguns pontos a serem finalizados, a serem decididos. Já agradecendo aí o prefeito que está formando aí essa parceria aí, a prefeitura com a Liga, agradecer a ele por já ter disponibilizado os transportes para que a gente possa realizar os treinos, como também os transportes em toda a competição. E também agradecer a ele a boa vontade de já estar lá, ele mostrou o seu interesse em estar apoiando esse jovem aí, esse selecionado. E eu vou dizer uma coisa, nem só o prefeito, mas como o comércio, Câmara de Vereadores, a gente também está buscando essa parceria que vai ser de fundamental importância para reforçar aí os trabalhos, os gastos, que não são poucos. E também temos que ter o material esportivo que a gente não tem ainda no momento, falta chuteira, falta escaneleira para os atletas, o material do treino, coletes, shorts, meões também. então a gente já está aí agradecendo a prefeitura aí por estar fazendo essa parceria com a Liga, isso é muito importante. Eu agradeço também ao prefeito, alguns vereadores também que estão se empenhando, estão também de olho, com atenção voltada ao esporte e através da Liga que a gente vamos fazer assim, esse trabalho muito importante para a nossa comunidade. Eu agradeço a todos aí desde já. Muito bem, eu agradeço a participação do nosso amigo Pascoal que é o dia de hoje com a gente, se você se informa do esporte aqui em nosso município, falando do futebol, onde a Liga está representando esses seguimentos, tanto a Copa, o Campeonato do Buri e também essa logística que está sendo montada para a estreia na Copa Reconca de Futebol Sub-23, que já é uma preparação para o ano que vem o Intermunicipal. Inclusive, eu estava até comentando, eu vou até rodar aqui na sequência depois de Pascoal, a participação do presidente da Liga de Maragujip, José Carlos Almeida, ele que, além de fazer um trabalho realmente belíssimo de recuperação do futebol de Maragujip, ele que, no início, as pessoas, o João, com 21 anos, ele assumiu essa responsabilidade de dirigir a Liga, isso foi em 2012, foi em 2012, parece que ele assumiu a Liga de Maragujip e deu início a esse trabalho e hoje, ele também já é um nome forte na Federação Baiana de Futebol, já ocupa a carga da Federação e falando, sobre a questão do fortalecimento do futebol, ainda até questionei sobre a questão de buscar realmente se regionalizar as nossas competições, ele falando que também tem que se manter, ativa os campeonatos municipais, a importância que tem para a valorização do próprio município, ter essa estrutura de base, onde vai estar agregando todos os atletas do município, você vai para uma competição regionalizada, você tem aí o núcleo, como se for, agora tem 20 atletas, mas quando você faz um campeonato municipal que você bota 10 clubes participando aí, então vários atletas do município para poder ser contemplados na competição nesse sentido, e que isso é importante se manter vivo também os campeonatos municipais, e aí, nesse momento que já é a participação do presidente, vem o questionamento sobre a questão do ano que vem, se para além de uma competição como a gente tem pensamento de participar aí, da intervalo entre as competições que tem no primeiro semestre, mas também fazer um campeonato municipal, está dentro do planejamento da liga para o ano que vem, Pascoal? Está no planejamento sim de a gente fazer, disputar o intervalo, fazer o campeonato municipal, e também até o municipal como prefeito na entrevista, que eu até gostei, ele enfatizou bastante que tem interesse de que esse jovem participe do intermunicipal, isso é muito importante, é muito importante, é muito gratificante que, como o prefeito falou mesmo, que ele, nem só o esporte, nem só o futebol, mas que ele também, ele é desportista, ele está assim, focado para trazer o esporte de volta em nosso município para representar em várias modalidades, entendeu? Isso é muito bom, é muito gratificante e a gente tem certeza que virão, os retornos virão, porque a gente, nosso objetivo é que nossa diretoria, o desempenho, é para botar esse jovem aí no cenário do futebol brasileiro, entendeu? a gente está descobrindo, estamos valorizando esses atletas, que são os atletas do futuro, né? E os meninos, você vê aí, há pouco tempo, o professor Beto estava aí disputando como Caco sobre 17, né? Isso é muito importante, é muito bom, isso é o que leva, o que leva esses professores a ter esse desempenho, ter essa força de vontade, e é assim, a gente vê que tem um prefeito, que tem assim, uma liga, que tem alguém que possa também revelar, porque através, através dessa oportunidade que se abre o horizonte, né? Para todos. E nesse contexto, você traz aí, né? Essa questão do trabalho de já alimentar a questão da base, você vê a maturidade que os meninos estão tendo, Lá a gente vê os meninos já com a consciência, né? Em termos de participação, ela teve a maturidade que é gol na Recon Valley, está viajando, está saindo, jogando outros campos, então isso já, né? Desinibe um pouco esses meninos aqui, tem muita gente, os meninos, ah, fica tímido para poder sair para jogar fora e tal, só quer aguardar a sua comunidade, e agora não, com essa presença ativa dos meninos que estão participando aí da Recon Valley, outras competições que acontecem na Adaré e tal, em condição do meio, também aconteceu com os eventos esportivos, os meninos participam lá, então, já ganhou essa maturidade, você vê os meninos lá, chegou no Sub-23, com 17, 18 anos, tudo tranquilo, tudo lá, realmente já mostrando aquela confiança pela experiência que já está tendo aí, ao rodar pela região também, né, Pascoal? E lá, nessa competição do Buri, a gente vê lá vários atletas, revelado, que participam da Escolinha de Capo, da Escolinha de Biro, da Escolinha de Mirim, entendeu? Da Escolinha de Rincon, entendeu? E muitos outros lá, que foi da Escolinha de Soró, juntamente lá com com o Sérgio Ricardo, isso aí é muito bom, esse trabalho de base, ele é fundamental, ele dita muita importância para essa nova juventude aí. E aproveitando também o ensejo, agradecer ao subtenente José de Jesus Araújo, é o comandante do destacamento, né, que está lá dando cobertura total, em todas as rodadas da competição, eles estão lá, se faz presente, meus agradecimentos aí ao subtenente, como também toda a sua equipe, porque é muito trabalho, é muito gratificante também, porque a gente vê que tem segurança, a segurança faz parte, né, porque lá você vê criança, pai de família, mãe de família, e é fundamental, a importância, a presença da polícia para poder manter a ordem e a disciplina. E também essa integração, né, a polícia e a comunidade, tem que andar todo mundo realmente unido, né, o propósito é único, né, o propósito só, né? Exatamente, exatamente, e lá a gente vê várias comunidades lá participando, lá da competição, que já tive até o pedido, através do sucesso que foi a competição que está sendo ainda, acontecendo, realizando, realizada, lá na competição do Buri, aí já tem algumas comunidades na fila, né, porque é muito importante esse intercâmbio entre as comunidades. Bobó que eu diga, né, que eu estava acompanhando a ilha já, né, lá em Vila Caraíbe. Já tem Bobó, já tem Júnior, já tem o Bom Gosto, já tem o Retiro, já tem o Junipapo, e aí a gente vai se vendo, vai se programando, vendo aí a maneira de fazer, porque também tem o povo da zona rural que também merece, né, nem só o campeonato municipal, mas que a gente faça um domingo esportivo em cada comunidade, isso é muito importante. Agora, outra questão que a gente traz também nesse contexto, que pode se pensar também em contemplar todo o município, né, em fazer realmente um campeonato municipal organizado, que venha dessa abertura para que todas as comunidades rurais que tenham disponível aqui, que tenham um time que tenha capacidade para poder participar, que venham participar também no campeonato municipal, né. E você pode agregar também todo o município nessa situação que está sendo prestigiado também aqui, né. E muitos jogadores que estão na zona rural têm aquele sonho de jogar no estádio. Eu falei com dois atletas na semana, o meu sonho é jogar no campo lá no estádio, no município, nunca entrei no estádio. Tem alguns jogadores que têm esse anseio também de poder participar, para jogar no estádio municipal, né. É, eles também estão na expectativa porque a inauguração do estádio aí está para acontecer e acontecendo isso a gente pode fazer um campeonato municipal com os clubes rurais. Outro ponto que pode se incluir isso aí, né, para facilitar essa entrada dos clubes da zona rurais é através da própria liga, nesse sentido, que antigamente se existia a Taça São Felipe, né. A Taça São Felipe, ao invés de fazer o campeonato, fazer a Taça São Felipe e você agregar todas essas equipes aí do município para poder participar dessa competição, né. Eu acho que traz até uma leveza, mas a Taça São Felipe acho que fica uma coisa mais leve, mais bonito também e acaba preenchendo com mais leveza a competição também, né. É muito bom, é muito bom, porque antigamente os pessoal achavam que a zona rural não tinha assim o apoio, o amparo para que se disputasse no estádio, mas através da liga rural as comunidades rurais estão bem representadas, estão super organizadas. Você vê que nesses campeonatos que a gente faz aí são todo mundo com a sua diretoria, todo mundo com seus uniformes completos, muito bom, muito bom, muito organizado. Então, a gente já vê que aí a gente já tem uma maneira de fazer uma parceria entre liga rural e liga municipal, entendeu? E trazer esse público, é só a gente sentar e organizar, ver a maneira com a prefeitura, com a secretaria de esporte do município também, que está em parceria conosco, entendeu? Aí, ver as possibilidades de no calendário a gente incluir os pessoal da zona rural também, ou também, e também a gente tem o objetivo também de fazer um intercolegial com essa turma aí para motivar essas pessoas aí no colégio, né? Esse jovem aí do colégio também, que a gente tem que também valorizar. São pontualmente 13 horas e 44 minutos, 13 e 44, aqui para o Cabo Barreto, afinal, o Pascoal, sinto essa questão dessa parceria com o município, o diálogo com o departamento de esporte, nosso município, a diretoria de esporte, a coordenação de esporte, como é que está esse diálogo, Pascoal? É muito bom, muito bom, porque a nossa meta é unir todo mundo, todo mundo que é voltado ao esporte, em geral, não trata-se só de futebol. A gente está buscando, ver a parceria, buscando ver a união estar um mais perto do outro. Eu já comentei até com o Tom de Vareta, com o Chiquinho de Pantera, na qual mando um abraço, uma boa tarde, que na próxima reunião a gente vai convidá-los para poder participar, fazer também o convite à secretária, a secretária de administração, que eu acho que o esporte está na administração, então a gente vai fazer o convite a ela para participar da próxima reunião, como também o Chiquinho de Pantera, o seu Antônio de Vareta, que já estão empenhados também e estão de total apoio, estão de braços abertos, de mão dada juntamente com a Liga para a gente fazer o futebol mais forte, mais aguerrido e ainda mais representado como antigamente que fique lá em cima onde sempre teve um dos primeiros da lista entre aí o Recôncavo. Isso aí a gente está no empenho e é dessa forma que nós vamos conseguir e eu tenho certeza que com a participação e a união de todos vai dar certo, a gente está no caminho certo. São 13 horas e 46 minutos, os 13h46 e a participação do amigo Pascual do dia de hoje aqui com a gente, mais uma vez agradecer a participação de Pascual e deixar sempre o amigo que está em disposição sempre que possível estar aqui batendo papo e trazer esse resumo esportivo dos últimos acontecimentos para o final de semana tomar mais uma semana recheada, vamos ter mais uma rodada da competição e também já estreia da seleção na Copa Recôncavo Sub-23 para a gente poder estar comentando também sobre o resultado, como é que foi o desempenho da equipe, o que é que precisa se aprimorar, se já está autossuficiente, se o time já tem capacidade para o inter-municipal no ano que vem, vamos aí, para aí vai, mas aí vou deixar o microfone à disposição, Pascual, se tiver uma coisa pode estar à vontade. Eu agradeço a você, J.C., por nos ceder mais uma vez esse espaço aqui no microfone da rádio e já dizer a essa galera que com certeza a gente vai estar aqui na próxima semana comentando e além de estar comentando a gente vai trazer o sucesso, os jogadores, os artes de rio da competição que eu tenho certeza que nós vamos começar com o pé direito e nós vamos ser vitoriosos desde já, aí eu já estou deixando aqui o meu incentivo e a minha confiança, entendeu? A todo o grupo, esse grupo aí que se formou, é um grupo que às vezes já demonstrou a união, a determinação, Bahia, Rincon, os professores que estavam lá presentes, Sérgio Ricardo, a VOCJC, aos gestores que estavam aí dos poderes lá junto também, mostrando, levando o seu entusiasmo, a sua confiança em que a gente represente muito bem o nosso município. E eu tenho certeza que na próxima semana a gente vai estar aqui batendo papo com outros atletas que sejam destaque lá do nosso sub-23. Eu tenho certeza que a gente vai vir aqui em comemoração e no debate e na nossa conversa aqui a gente vamos estar também enfatizando aqueles que estão se desempenhando melhor, aqueles que estão lá fazendo gol, que é importante, que não adianta só desempenho sem marcar gol. Eu espero que a gente venha aqui na próxima semana a Jota Cider de Alegra de ser uma oportunidade com alguns atletas para fazer aqui com os professores também, com o Bahia, com o próprio Peu que é diretor de esporte. A gente vai estar aqui com a turma do sub-23 fazendo aqui uma mesa redonda e comentando e agradecendo e alegres também pela vitória, pela minha vitória na competição. Muito obrigado e boa tarde a todos. Muito bem, rapaz, você está fazendo o seu amigo Pascoal aqui no dia de hoje, de Antibão aqui, quero já mandar um abraço para todos do Cobécio que está ligado aqui com a gente também com certeza que está apoiando o projeto. Especialmente, um abraço para o meu amigo Aguinaldo Serqueira sempre ouvindo e na próxima sexta-feira já temos aí uma entrevista programada aqui com o pessoal da associação Copioba onde vai estar falando sobre essa nova diretoria que foi recentemente eleita para estar subindo também a associação Copioba e está batendo um papo mais aberto sobre as ações dessa associação como é que vai ser o funcionamento com essa nova composição a partir de agora também. Então aí esse aqui é um convite para quem está nos ouvindo também para ter sua participação na próxima sexta-feira aqui em nosso programa com os participantes os novos representantes da associação Copioba a associação aqui da Copioba dos amigos e filhos de São Felipe. Então um abraço para esse povo maravilhoso que está sempre conectado com a gente especialmente para o amigo Aguinaldo Serqueira que está sempre conectado aqui no nosso programa. São pontuamente 13 horas e 50 minutos Fala aí